Capricha agora Rogério, bateu forte Paulo Nunes, botou pro meio, todo mundo sobe Jogadores do Palmeiras pedem o pênalti, ele vai marcar o pênalti Subiu alguém, meteu a mão na bola Vai partir Evair, pé direito, ele contra o Damel Partiu Evair, bateu Evair, gol Olha aí, fielda de bola, quem é que chegou? E aí é pênalti Partiu Zapata pra cobrança, é gol do Deportivo Cali Marcação do Pérez, marcador implacável, ele saiu bem do Pérez Fez o toque, a jogada pra Euler, a sobra tem a chance Capricha Júnior, perna esquerda bateu, cruzado, gol Lá vai o Zinho, na perna esquerda, ele contra o Damel, partiu, bateu na trave Perdeu Zinho O Bedoia vai bater de pé na esquerda, ele e o Marcos Partiu o Bedoia, foi pra cobrança Na trave Expectativa, tensão, angústia Partiu Euler, bateu, gol Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora Acabou 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 O Palmeiras é campeão da Libertadores É campeão Arquiteto Alguém O Palmeiras é campeão da Libertadores